Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa, pra sentir amor e eu sinto gritar Pisono descalço no prego pro alto, pra me machucar ou me aliviar Chegando aí perto na dor do meu peito, um nó na garganta que não quer passar Muita saudade disso, mano, saudade, saudade disso, né Chega mais, farinha Toma a palma pra cima aí, vamos animar esse bagulho Vem, 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 vem Toma a palma pra cima que o bagulho fica bonito Quem nutrou a palma pra cima ta que o dedo Eu rimno com alma, cê pede calma Eu sinto no verso acalmando o tráuma Cada rima que eu faço aqui Sabe, né, mano, não é só bater palma Eu entro na mente, o povo refletir Quando o cenra causa uma reflexão Entrando no seu coração Quebrando a sua percepção P Into A Game Cê tem fome, mas tô saindo aqui Como que eu não tenho percepção Eu fico que, tipo, é prático Tô parceiro, que se foda essa porra Que se foda essa porra Na verdade, mano, você fica com a ideia É que nem ele falou, ele tem fome Mas o que pode, não é fome, é só a ideia Então é a coisa que cê não tem Fala tanto de ideia, no final não tem Então não é a verdade da ideia Vocês dois viraram o refém Não é questão de virar refém Cê é maldade, eu faço no frio Não tenho reflexão, eu sou a luz Eu vim te refletir, beleza? Pega a visão, como é que se faz rap de verdade Potente, não é questão de corpo de conhecimento Todo mundo tem a sua própria mente Cada rima que eu vou fazer, tá ligado, mano Que eu sigo nesse fim, ó Sempre mostrando aqui, a minha experiência de MC Você falou que veio na luz Eu sigo rimando aqui, rapaz Tudo que eu pedi foi na escuridão Porque a luz só cega demais Ó, né, eu escuto, eu defendo de você Luz demais Diz É triste mesmo É que você tem que entender o papo É claro que você tem que conhecer a luz Mas antes, o escuridão Porque na verdade, mano É tudo que te assombra, te assona Mas cê tá ligado, mano Que a escuridão também te leva na porta Eu sei que a lua segue mais Só que você tá buscando Quando cê tá na escuridão Você não consegue ver onde cê tá andando Morou? Pega a visão Como é que faz? Vou improvisando, cê manda de boa, rapaz O bom do chão na luz é que você não sabe pra onde você corre mais O que vocês contam, né? O que vocês querem ver? Essa batalha do galo, fala alto bem agora Gui, o que cês querem ver? Sangue! Cê falou de escuridão, parceiro, então cê pode passar É tanto demônio na minha mente que as ideias exatem Chega a falhar, mas não vai falhar O rasta vai avançar, com certeza nessa pista A garganta dos dois vai arrancar Vai arrancar, a gente traz conhecimento Cê arranca a garganta, mas cê não faz nada no segmento É isso que é foda, cê não vai aguentar Cê vai na garganta, vai não pegar a jugular Não pega jugular, pega ideologia Cê bem feita do barulho pra ter sua sinfonia Morou? Vamos ao futebol, vamos ao futebol, vamos ao futebol E não faz isso de outro lado, por isso eu te vou Vem, 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 vem Falou de demônio, ó, ó É os moleque, meu doidão, mas não faz toda vitrine Já que você é seu demônio, aqui eu sou o Constantine É isso que eu faço, rap de verdade Aqui cê marca a touca Na hora que eu for em macusão, cê cala a ponta Cê cala a ponta Pra eu ver você é incrível Mas sua rima não é do meu nível Na minha mente já é previsível O vídeo te palha, mas o rasta não trava Cê cala a ponta e volta pra sua casa Cala a ponta, mas a gente não deixa de falar É claro que cê é previsível Eu sei sempre o que cê vai falar, não vai adiantar Isso que é foda Eu sei sempre o que cês vão falar que é só moda É o Constantine, mas eu te dou trabalho Pra ser cuzão Eu sou o fado de fraco com cordão de alho Morou? Eu sou a opção pra lindir Eu sou o que eu faço na fita Eu vou seguindo aqui, então não desacredita Se o papo é demônio, eu sigo no argumento Eu desci pro inferno e ensinei, eu sei Ah, eu errei, caramba Quem acha que deu terceiro round e faz barulho? Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, 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 ei Todo mundo sabe true, faço rap cru Sem maldade faço rima de verdade, mano, aqui de norte a sul Rap na rima dispara, cê tá ligado? Que é só tiro na cara de quem não sabe o que fala Por isso que uma impregnação chega na rima, mano, que o tempo te avala Life was a rap de verdade, sabe né, mano, que eu sigo Nunca parando na pista, sabe né, mano, eu não preciso Cada rima que eu faço, cê sabe né, mano, que é evidente No outro eu errei a rima, mas não vou errar o alvo que tá na minha frente Só que aqui não tem o câncer, aqui não é video game Cusando essa porra, a gente só tem uma chance Porra, 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 porra Quem vai rima com ódio, você é o tipo de cara que não fecha e não chega ao pote Cê não sabe da nada, minha vida não é, mano, que eu sigo rimando aqui Agora cada verso que eu vou fazer não é por, por, refletir A vida não é video game, mas aqui caiu no conceito A vida não é video game, não é sanders, por onde eu ando é máximo respeito Massimo respeito, cê maldade, mano, eu vou te falar Cê não tá bem respeitando, o respeito que se tem é o respeito que se tá Pega a visão, tá correto, aqui não é concreto Por isso que eu vou rimando, improvisando, você não representa esse dialeto Ó, respeito é pra quem tem e a gente tem que conquistar Cada rima que eu vou fazendo, agora o povo você vai interpretar Vamos fazendo isso aqui, sabe né, mano, não fico aqui na mesmice Respeito é pra quem tem, Mauro Matheus já disse Mauro Matheus já disse, só que cê maldade aqui cê mete um eco Só que é tipo língua diferente, meu linguajal tá pro reto Tio é pra poucos, pega a visão Aí mano, aqui cê falha Porque quando se trata de rima é tiro na cara de quem é canaio Ó, vamo rimando aqui Sabe né, mano, não se comporta É que eu mando papo reto Vivendo na vida torta Mas nóis tá fazendo aqui Sabe né, mano, aqui na chacina Porque eu passo entre os becos Cê sabe, independente das esquinas É essa moleque Terceiro round, bravo Vamo pra votação, vem na batalha do cara É só que ganha aí o outro Quem acha que o mais criativo desse terceiro round foi o Guedes MC Faz barulho Quem acha que o mais criativo desse terceiro round foi o Adilson Faz barulho É, tá bem empatadão, mano Mas aí Mão pra cima Quem gostou mais da cima do Guedes nesse terceiro round Mão pra cima Pra cima do Guedes Certo? É, mano Certo, pode abaixar Vamo ver se vai ter comando ele daqui Mão pra cima Pra cima da Adilson Nesse terceiro round Tá aqui pronta, vamo montar então Segura aí, mano Tem que Não, moleque Vamo montar o Guedes Então é isso, então É isso, vamo pra cima Vamo pra cima E é distância, uma fase Vamo que Vamo 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 Obrigado.